Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Restore Love Inspires, que é o mais novo lançamento da Avon. E eu vim contar para vocês o que foi que eu achei e falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões com esta fragrância. Mas antes de prosseguir, já deixa aquele like bacana, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ok? Gente, ele vem nesta apresentação, nesse tom de vermelho lindíssimo. A caixinha e o frasquinho são exatamente iguais ao do Restore tradicional, só muda a cor, que por sinal está lindíssimo esse tom de vermelho. Eu sou apaixonada por esse frasquinho, eu acho muito fofo. E ele tem 50ml de volumetria e está classificado como um eau de parfum. Tem como notas de topo, damasco, jasmin e tangerina. Notas de coração, branch, íris e gardênia. Notas de fundo, vetiver, pralinê e ambar. Gente, eu achei a saída deste perfume simplesmente deliciosa. Ele sai bem frutado, com um toque fresco, mas logo em seguida ele fica mais docinho, mais adocicado, suculento, cremoso. E eu sinto como se tivesse frutas vermelhas, um morango, uma framboesa, mas não tem frutas vermelhas na pirâmide olfativa. E isso tudo é muito rápido, é questão de minutos, ele evolui muito rápido e aí ele vai ficando um pouco mais floral. E eu sinto o jasmin, a gardênia, mas de forma bem sutil, bem delicada. E ele fica levemente talcadinho, por conta da íris, que tem essa característica talcada. E eu sinto um toque licoroso também na minha pele, por conta do brandy, que é uma bebida alcoólica. Mas isso tudo com um fundo sempre bem adocicadinho. De fundo nós temos o Praliné, que traz toda essa doçura para a fragrância. O Praliné é um doce feito com amêndoa torrada envolvida em açúcar cristalizada, ou seja, é uma amêndoa caramelizada. Eu achei esse perfume um docinho delicioso, ele é muito gostoso, jovial, alegre, bem versátil, muito fácil de agradar, na minha opinião. Apesar de ser bem docinho, ele não é enjoativo, ele não é nada invasivo, não é doce demais, não é aquele doce melado. É uma fragrância redondinha, sabe? Muito bem elaborada, muito bem dosada, muito bem trabalhada. Eu acredito que vai agradar a maioria. Dá para usar tranquilamente no dia a dia, inclusive nos dias mais quentes. Pelo menos eu usei num dia bem quente, não me incomodou em nada. Muito pelo contrário, eu achei uma fragrância super agradável, deliciosa. O desempenho na minha pele foi mediano, projetou nos primeiros 30, 40 minutos e fixou por 6 horas. Mas de forma bem intimista, bem rente à pele, bem linear. Mas eu achei a fragrância uma delicinha, gente, uma gostosura mesmo. Se você é formiguinha, se você gosta de um perfume docinho, pode se jogar sem medo, que com certeza você vai amar. É uma delícia, muito gostoso mesmo. A Dona Avon está se superando, é um lançamento melhor que o outro. E o melhor de tudo é que o Precinha é super camarada, tem um custo-benefício incrível. Cabe no nosso bolso. Dá para ficar cheirosinha pagando pouco, não precisa ir vender um rim para ficar cheirosa. Isso é o melhor de tudo. E eu quero lembrar a vocês que fixação, que projeção é algo muito individual. Esse foi o desempenho dessa fragrância na minha pele. Talvez na sua pele seja diferente. E está tudo certo, está tudo ok. É realmente assim que funciona. E na minha opinião, essa é a grande magia da perfumaria. Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já conhecem essa fragrância. O que vocês acharam? Qual foi o desempenho na pele de vocês? Me contem tudo porque eu quero saber, tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigada pela companhia. Um beijão. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.